Bom, e no próximo dia 18, a Organização das Nações Unidas, a ONU, celebra o Dia Internacional de Nelson Mandela em reconhecimento à luta do ex-presidente sul-africano contra a segregação racial e as injustiças sociais. Graça Machel, viúva do líder moçambicano, Samora Machel, durante 15 anos lutou ao lado de Mandela, de quem foi esposa. Filósofa, professora e ativista, ela esteve no Brasil e conversou com a repórter Maria Manso. Ela nasceu em Moçambique, chegou à universidade numa época em que mulheres, principalmente negras, raramente frequentavam o ensino superior. Foi casada com dois dos principais líderes revolucionários do século XX. Hoje, século XXI, ela viaja o mundo para defender os direitos humanos, a igualdade racial e a defesa das crianças que vivem em zonas de conflito. Graça Machel, o que mais compõe a sua vida? Eu nasci numa sociedade colonizada e isso obrigou-me a procurar entender o que é ser colonizado e rejeitar. Fui privada de muitas coisas e criei esse sentido de luta, de que ninguém vai determinar aquilo que eu devo ser, eu vou ter que lutar como pessoa. Não é por acaso que eu tive muitos privilégios e os privilégios que eu tenho tido me dão a responsabilidade de nunca calar onde há uma injustiça. Em particular, quando essa injustiça se cai sobre crianças, sobre raparigas, sobre mulheres. Você falou das mulheres que precisam ainda lutar. Aqui no Brasil, as mulheres negras ganham menos do que os homens brancos e as mulheres brancas e também os homens pretos. O que é que se faz para mudar isso a essa altura do mundo? Eu acredito que, primeiro, as mulheres elas próprias têm que se afirmar, têm que exigir, têm que trabalhar individualmente, mas em redes, muitas redes. Umas que podem ser ao nível comunitário, outras podem ser nas nossas escolas, pode ser nas nossas igrejas, pode ser nas instituições públicas, nas instituições privadas. Onde quer que nós estejamos, nós temos que nos afirmar. Nós temos que recusar essa realidade. Mas é preciso exigir que ninguém olhe para nós de cima para baixo. E se isso acontece na função pública e começa a acontecer também no setor privado, já não vão olhar se é preta, se é porque eu sou negra e é porque ela é branca. Não, não. É que pelo meu trabalho eu tenho que ser pago exatamente a mesma coisa que qualquer outro trabalhador no nível onde eu estiver. Eu penso que esse pode ser um ponto de partida muito importante. Nós não devemos começar só a dizer as negras devem receber igual aos brancos. Não, não. Devemos dizer trabalho igual, salário igual para todos.